Pulou a janela Ô friquinha da boa Será? Tem um cara de escada vermelha Que isso, Fernando? Desliga, desliga Obrigado por ter me matado, mano Nem precisei jogar Fernando fez um 4K já Fernando, mato dele, mato meu Mato do tio dele Caralho, Fernando Que isso, cara Você matou todo esse 5K Não, mas compensou comigo